Quando eu era do mundo, o inimigo me obrigava Eu beber, eu cheirar e fumar um baseado Eu andava só doidão, cheio de vacilação Mas agora eu tenho Deus dentro do meu coração E Jesus se apresentou, me estendendo a sua mão Aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador Jesus me libertou do mundo Pois eu ando tranquilão, pois eu ando tranquilão Porque hoje eu tenho Deus, porque hoje eu tenho Deus Quando eu era do mundo, eu andava oprimido Sempre cramando adeus Ele apareceu nas nuvens, me chamou pelo meu nome E eu fui e me apresentei O azeite é que desceu, tava libertando eu Era o poder de Deus, era o poder de Deus Pois eu ando tranquilão, porque hoje eu tenho Deus Pois eu ando tranquilão, porque ando com Jesus Pois eu ando tranquilão, porque hoje eu tenho Deus Pois eu ando tranquilão, porque ando com Jesus Quando eu era do mundo, o inimigo me obrigava Eu beber, eu cheirar e fumar um baseado Eu andava só doidão, cheio de vacilação Mas agora eu tenho Deus dentro do meu coração E Jesus se apresentou, me estendendo a sua mão Azeitei a Jesus Cristo como meu salvador Jesus me libertou do mundo Pois eu ando tranquilão, pois eu ando tranquilão Porque hoje eu tenho Deus, porque hoje eu tenho Deus Pois eu ando tranquilão, pois eu ando tranquilão Porque hoje eu tenho Deus, porque hoje eu tenho Deus Quando eu era do mundo, eu andava oprimido Sempre clamando adeus Ele apareceu nas nuvens, me chamou pelo meu nome E eu fui e me apresentei O azeite é que desceu, tava libertando eu O azeite é que desceu, tava libertando eu Era o poder de Deus, era o poder de Deus Pois eu ando tranquilão, porque hoje eu tenho Deus Pois eu ando tranquilão, porque ando com Jesus Pois eu ando tranquilão, porque hoje eu tenho Deus Pois eu ando tranquilão, porque ando com Jesus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho